A câmera é o caminho, filho Ó, vamos ver, hein Pedrinho na frente da cafeteria Vindo na minha direção Lá na área de segurança Ah, aqui, aqui, ó O Ick tá ali Pedro, Drizzi Ick, Drizzi, Pedro Opa Ó o Ick, ó o Ick Ó o Ick, tocou o bagulho por quê? Pedro tá aqui pra baixo O Ick ficou me espionando ali, tá ligado? Ooooo Tá bom, tá bom Que como isso? Nossa, a Novakso foi em mim sem choque E na frente do Pedro ele me matou ainda Eu fui choque Deixa eu dizer, mas a gente chegou lá agora pra colocar a senha Gente, foi muito rápido isso Tem tempo, mano Tem tempo Ninguém foi É porque o meu colocou a seta Normalmente, tipo assim, eu tava entrando seta quando era esses bagulho E aí entrou seta pra gasolina Porque eu teria ido Mas eu parei na gasolina Sempre que você faz um task aí que tem mais de um negócio Se você faz o primeiro, ele aparece seta pro segundo Ah, pô Na moral, Pedro, o Novakso te carregou Primeiro round, ele matou dois, mano Guys, mas tá muito rápido isso Eu tava na esquerda do mapa Eu cheguei lá e acabou Tipo, a hora que eu cheguei no bagulho Esse cheiro daí é rápido Ah, achei estranho, mano Não dá pra mudar, não É do jogo mesmo Nossa, com três tasks do elétrico ali E o Dodora tá na minha cola Dodora, não me mata, Dodora Filha da puta Ele me matou, véi Eu nem comecei o jogo, o Dodora me matou Nossa, mano, eu não acredito nisso Eu vi que ele tava me perseguindo, velho Nossa, que raiva, mano Oh, meu filhotinho Ih, o Drizzi viu Isso, Drizzi Cagueta, ele, Drizzi Eu achei o corpo na frente das câmeras Eu passei pelo Toddynho ali no meio O Toddynho tava subindo, eu acho Eu passei pra ele na cafeteria E vim pra esquerda Cheguei na frente da câmera E tinha um corpo Mano, o Dodora tá me seguindo loucamente aqui Desde o Shield até quase o Lombardão Sim, cara A gente ficou lá no canto direito Vai no fax, vai no fax É, eu vi o Pedro também, na real, lá em cima O Lips, eu sei que na época Ele ficou comigo E levou o tempo certinho Pra fazer Aquelas esteroides Que demoram pra ficar É, e o Toddynho Tá vindo na cafeteria O laranja O azul O vermelho E o verde Foram pra direita Se o corpo tá pra esquerda Sobrou dois Eu comecei na administração E depois eu fui pra direita Eu até passei por você É, o Pandora eu vi Acho que nos Cometa Sei lá Eu até passei por você Quando você Não sei o que Você perguntou O que que o Dodora fez? Não, o Toddynho Mas o Dodora O que que tu tava parado Na porta da Ô, Toddynho Tu tava parado Na porta da administração Eu tô com medo Eu já ia passar, mano Ah, então tá Ô, Anofax Mas o Dodora tava com você Esse tempo todo? Tava te perseguindo Mas tava com você Na verdade eu desci do oxigênio Eu passei por ele Ele parou Voltou pra mim Eu ia fazer teste Que eu nem fui Eu só fui voltando É, então Eu ia fazer teste Pra você, cara Eu não quero nem saber É, eu achei O Dodora também É, mas Sério? Sério, mano Eu passei no storage Falei Fiquei com você Esse tempo inteiro Ali na admin Eu vi o Pedro Passando pra baixo Peraí, peraí Tem uma pessoa aqui Ninguém falou nada Ick, onde você tava? Eu tava junto Com os quatro Eu falei Eu acabei de falar Eu tava com os quatro, cara Na direita Onde você tava? Eu não vi o Ick Na direita, cara Laranja, azul, vermelho e verde Eu vi o Pedro O Pedro falou que tava com o Lips Eu tava com o NoFax Porque eu saí correndo Do storage ali E aí depois eu voltei com ele Eu saí correndo Eu queria ficar sozinho Eu deixei bem claro isso Então o Dodora é safado Eu quero pegar Eu quero pegar as nuances Não tá mentira Na voz do Dodora Se o Dodora tava te perseguindo Como que foi ele que matou alguém? É, então Não, por isso que eu não entendi Tipo, ele tava com muito medo de mim Ele tava falando Ah, eu não Eu cortei ele O Dodora fica dando várias risadinhas A minha filião As duas pessoas que eu não vi pra essa kill É o Toddynho e o Dodora Eu vou no Toddynho Mas aí, você queria me matar São dois, não é um só Eu tava capeteria de administração É, as suspeitas do Dodora é tão boas Duas pessoas suspeitando o Dodora Todynho deixa o negócio de comer do lado do computador Só pra ele poder usar essa desculpa Quando ficar parado sabotando Tá, o Dodora é um deles Eu vou fazer as tasks Porque, né Já fantasma agora aqui Olha que safado Olha o dissimulado aqui, ó Eu sei que você É o bandido O assassino Safado Lips não faz isso ali Pedro e Drizzi aqui Olha o Drizzi Que safado Caralho, velho Os caras são muito sujos, né, mano? Vamos ver, vamos ver Caralho, é a chance de pegar o Drizzi Driz e Dodora Tava na elétrica E a última pessoa que eu vi subindo Foi o Dodora Ó, o Dodora correu atrás de mim de novo, mano É o Dodora Cara, eu tava atrás de você Caralho, eu combi Não, mas você não tava atrás de você Você tava ali o Peral O Dodora, o Dodora A voz dele, a voz dele mudando Mudando o tom Mas tava no cooldown da kill Caralho, você tava Não foi o Lips Mano, eu tava O Lips tava fazendo esse canto comigo Exatamente, na Bad B Eu tava atrás de você, cara Pelo amor de Deus Você tava atrás de mim Passou o Lips Você parou aqui, mano Tá desesperado Você tá levando a voz, né Eu tô vendo isso Depois que Depois que tu fez a navegação Tu foi pra onde? O Dodora tá muito alterado Depois que você fez a navegação Tu foi pra onde? Eu não fiz navegação Eu fiz aqueles fiozinhos Que fica atrás da navegação Tá Aí eu desci E tava indo lá pra elétrica Pra fazer o Safada Eu fiz o fiozinho Eu fiz o fiozinho Eu fiz o fiozinho da elétrica Tava chegando na medbay Tava o Nofaxo Então Mas aí é que tá Eu vi o Pedro Sozinho Eu não vi você com ele Eu vi o Jorge passando Eu vi o Jorge passando Ele desceu a navegação Junto com você Eu vi o Pedro Sim, eu cruzei com o Pedro Mas na hora que eu tava no negócio Ele não tava Olha só Eu saí Eu cheguei na medbay Vocês exportaram o corpo Ó Passou por mim O Drizzy Pra esquerda Pra gasolina Lá na direita embaixo O Pedro ficou fazendo Os shields E depois eu não vi mais Os dois É, eu cruzei Na hora que eu cruzei Com o Dodinho Eu cruzei com o Pedro Mas o Pedro não tava No fiozinho Eu subi na navegação Eu subi na navegação Eu fui pela cafeteria E eu vi que tinha que fazer Comunicação Daí eu voltei E eu cruzei com o Pedro Indo E eu não vi você Eu tô guardando E eu não vi nem o Dodinho Eu cheguei na medbay Eu cheguei na medbay Tava o Nofaxio E o Eu não, acho que era o Lips Junto ali E eu cruzei E eu cruzei com o Dodoro Saindo da medbay Era que eu cheguei Exatamente Qual foram os seus passos Eu fiquei na câmera Aí eu vi o Dodoro subindo Eu tava desconfiando Que era ele já Eu saí Ele não me matou Aí eu vim pra onde ele veio Que era eletrica De um corpo lá Cara, na eletrica Sinto que eu tava no Dodoro Ele pra direita Sinto que eu tava no Dodoro Ele veio com o Nofaxio O que você tá falando? O Teresio dá uns intervalos Ele fala Aí ele fala mais um pouco Aí ele fala mais um pouquinho Ele foi passando Ele foi passando Mas pera Em quem? Em quem que vocês estão votando? O que vocês estão fazendo? Vota no Dodoro Eu não votei Cara, ó Calma aí, calma aí Calma aí Rapaziada Rapaziada Rapaziada, ó Eu acr... Rapidão Eu vou esquivar meu voto Ó Rapidão, antes de acabar O Riki pode ter sentado E ido pra câmera E depois decido E achado o corpo Tá ligado? Levar o Dodoro Levar o Dodoro Levar o Dodoro O Dodoro não... Nossa, o Dodoro vai... O Dodoro... O que será que o Dodoro vai fazer? Vai fazer as missões Mas foda-se também Eu gosto de ganhar no debate A gente não gosta de ganhar na task, né, mano? Ó, o Dodoro separou O Drizzi ficou aqui, ó Com o Nofaxio Com o Pandora Aí o Dodoro ficou sozinho Veio aqui pra baixo Perdidaço Eu gosto de observar o game dos caras, mano A estratégia, mano O Pandora separou O Nofaxio logo atrás E o Tordinho aqui O Drizzi tá separado da galera O Pandora tá sozinho aqui embaixo O Dodoro e o Tordinho Todo mundo aqui, ó Só que o Drizzi separado Ó, o Drizzi tá aqui E o Drizzi esperando alguma vítima Cair na sua teia Ó, o Nofaxio na câmera Atrás do Dodoro, provavelmente O Nofaxio veio fazer task ali Só que o Nofaxio tá separado Ele vai morrer Acabei tudo Agora é só acompanhar O Tordinho na câmera O Nofaxio... Fala aí aqui Cara, ninguém morreu Não sei Eu fiquei com um pouco de medo Que o Dodoro tava me seguindo Eu bati no botão Tá bom Ó, eu vi o Tordinho fazendo Os caras tão loucos, velho Tu viu algum de vocês dois fizeram um teste Que Drizzi e Iki Eu fiz Eu fiquei seguindo você e ele Porque é os dois que eu desconfio Que seja inocente Cara, ó Eu vou... O Drizzi não tá falando lá Eu vou falar aqui Minhas suspeitas Suspeitas O Iki tá suspeito O Drizzi tá até mutado O Drizzi tá mutado, sério Agora, no final desse round Eu vi nas câmeras A Pandora e o Drizzi ficaram num Vai, não vai ali em cima Sim Eu queria ir pra enfermagem Só que daí Ficou só eu e o Drizzi Aí eu fiquei com medo Tentei chamar atenção Pra ver se mais alguém ia comigo Porra, eu falando um cara aqui Igual burro, mano Eu tava fazendo O Gênesis ali do lado E eu fiquei andando com vocês, mano Eu fiquei de um lado pro outro Na primeira coisa Aquele do botão Que é a sequência do botão Que é o Gênesis lá Que aparece Aperta na direita em cima E na esquerda em baixo Aquela porra Mas aonde você fez isso? Na frente das câmeras ali Se for botar em alguém Tem que botar com certeza É o de memória do Iziis que você fez? É, aquele de memória Eu fiz o de cima Que é o de 1 a 10 Alguém viu? O Dodora tava junto? Não reparei Eu tava fazendo o teste Eu achei o Dodora Na maioria Todinha Eu tô ouvindo o Dodora nas câmeras Ó, o que eu tinha falado O que eu tinha falado O que eu achei muito esquisito? Ah, merda de sempre, né, cara? Passar cartão Igual o idiota ali O que eu tinha falado O que eu tinha falado O que eu achei muito esquisito? Foi o Wiki apertar o botão Pra falar Ah, não morreu ninguém Mas o Dodora tava me seguindo, hein? Ó o deles Caralho, vou morrer Mas enfim A primeira aqui Mais certeza foi o Dodora O Taldinho O Nofax tá me acusando também, cara Cara, eu acho que o que eu morro É de mim duas vezes, o Dodora Olha só, olha só Olha só Oi, o Iki Acabei de comer aqui Eu quero saber por que você tá me acusando Sem ter nenhum motivo Porque eu sabia a posição De todos os outros na direita O Iki O Iki Aperta o botão Pra cusar o Dodora Indiretamente Eu saio no cedo Eu vou morrer Eu acho que eu espero que você Já morreu, já Já morreu Já morreu Já morreu Agora é só tirar o Dodora, galera Ai, caralho Caralho, velho O Drizzy defendendo cegamente o Dodora Que cena bonita Será que... Acabei minhas tasks já Mesmo morto Os caras vão ganhar, mané Pandora tá na câmera Dando molinho Ó, o Nofax aqui Ó, o Nofax e a Pandora Eles são inocentes Eles tinham que ficar próximos Mas eles não sabem, né Ó, ó, vai matar a Pandora Vai matar Vai matar, vai matar Ih, agora lascou Os dois assassinos Ih, ferrou Tá quase acabando, velho Dá pra ganhar Matou Agora eu desespero Eles vão começar a correr O Drizzy fez a parte dele Agora o Dodora tem que fazer a parte dele O Nofax tá ali Mas o Drizzy não tem... Não tem cooldown O Dodora não vai ver Ó, o Todinho e o Lips estão junto Ih, vão matar o Lips Nossa, nem foderam Eu bati o botão Eu bati o botão na hora, velho Drizzy, tu é um filho de uma p***, cara Caralho Tá mutado, Drizzy Eu falei que era o Dodora Dodora Nossa, cara Eu não pensei comigo, não A Pandora ficou ali Ele é, ele não é, ele é, ele não é Ele não é, ele não é Ele não é, né Cara, sorte que não Era um... Está superiça, cara Que não é, ele não é